Nesse vídeo você vai aprender a tocar um grande sucesso da banda L.S. Jack simplificada aqui no violão, vamos lá! Fala tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje você vai aprender a tocar uma versão simplificada da música Carla, da banda L.S. Jack. Essa é uma música muito legal, que fez muito sucesso aí há um bom tempo atrás, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui sempre tem muito conteúdo para ajudar você que gosta de tocar violão. Vamos para o vídeo! Bom, aqui nessa versão simplificada a gente vai tocar a música um tom abaixo da versão original e a gente não vai fazer a parte do solo, tá bom? Vai ficar mais resumido e mais fácil para você que é iniciante conseguir tocar a música. A gente também não vai tocar com pestanas, então vai ficar bem legal para você que está começando conseguir tocar toda a canção. Os acordes que a gente vai usar vai ficar o seguinte, ó. Lá menor O Ré menor O Sol maior O Dó maior O Dó maior E o Fá maior com sétima maior, ó. A batida que a gente vai usar para tocar a música também vai ser bem simples. Vai ser essa batida aqui, ó. Você vai tocar uma para baixo, uma para baixo e uma para cima. Depois uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Então fica aqui, ó. Agora que você já aprendeu os acordes aí e a batida, eu vou tocar um trecho da música aqui para você acompanhar aí na cifra e tocar junto depois também. Vamos lá. Eu cheguei a deixar vestígios para você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar Aos poucos para você notar Que fui eu Te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos Pra dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh, Carla Eu te amei Como jamais Como jamais Um outro alguém Vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh, Carla Oh, Carla Bom, depois a música vai repetir a primeira estrofe novamente Repete o refrão algumas vezes Mas sempre mantendo aqui as mesmas sequências de acordes que você já viu Lembrando que é uma versão simplificada para você que é iniciante conseguir construir aí o seu primeiro repertório E tocar suas primeiras músicas, tá? Se você está começando agora no violão e quiser aprender, se aprofundar mais ou mesmo você quer aprender do zero, não sabe nem segurar em um violão direito, tá aqui olhando porque gosta de música e tem interesse em aprender Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão com mais de 1.200 alunos já em todo o Brasil aprendendo com a nossa metodologia Lá dentro você vai aprender todo o passo a passo que você precisa para sair do zero e conseguir tocar seu violão aí na sua roda de amigos, no churrasco no final de semana aí com a sua família E vai ser muito legal você aprender para se divertir aí com o violão, tá? O link está aqui na descrição Se você gostou aqui do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Comenta aqui abaixo sugestões aí de novos vídeos, novas músicas que você gostaria de aprender assim dessa forma simplificada Eu te vejo aqui em um próximo vídeo, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON